Sumida Joana, Sumida Joana voltou para o YouTube, eu acostumei a fazer três vídeos por dia, né? Grava muito assim minha vida aqui em Cabo Verde, compras, passeios, no que eu tenho aqui, né? Cada minuto, né? Cada opinião, né? Mas agora estava um tempo sem inspiração de fazer vídeo, às vezes precisamos descansar um pouquinho, mas eu não estava descansando muito, eu estava com muitas aulas, com muito trabalho, assim, que eu estava meio ocupada e também um dia que eu dormi 15 horas para descansar, né? Era meu sonho, não é tão fácil restaurar a minha vida, eu falo com, eu tenho um novo psicólogo aqui de Santo Antão, falo com ele passo a passo, assim, ainda gratuito, ainda ele não quer pagar, né? Porque, assim, às vezes é muito caro, né? Ir buscar psicólogo. Então, em Cabo Verde, eu estou feliz em Cabo Verde, né? E eu, alguém me perguntou quanto dinheiro eu gasto com o meu penteado. Eu, eu, acabe, duas embalagens de canecalon, então, uma embalagem custa 500 escudos, então, 5 euros. Duas embalagens, então, 10 euros, 10 euros. E para fazer na moça que eu pago 1.800, então, 18 euros. 18 euros e material, então, 28 euros e mais ou menos por mês, né? Porque dura, aqui, quase um mês, né? Quase um mês. Então, eu descobri, além disso, que eu estava muito preocupada se tem anestesia geral para fazer dente. Que eu fiz um dente, arrumei em Lisboa, né? Mas estava com muito medo de se tem aqui, né? Tem muitas clínicas dentárias, né? Clínicas de dente, né? Que dá para fazer. Tem clínica Sorriso, aqui no Mindelo, que todo mundo gosta. Tem clínica, outras clínicas, né? E tem qualquer tipo de trabalho. Mas mesmo na clínica não tem esse... não é esse negócio para fazer anestesia geral. Mas dá para arrumar, para pedir anestesiologista. Eu ainda não sei quanto isso custa. Eu vou... quando vou saber, vou avisar vocês, né? Por isso... porque é muito importante para mim. Eu tenho muito medo, eu estou muito... pânico. Eu tenho pânico de fazer dente e agora eu devo tirar esse dente aí. E por isso estou com muito pânico... estava com muito pânico. Mas agora já sei que existe, que dá para chamar anestesiologista e para fazer anestesia geral. Ah, muita gente até não sabe que existe isso. Sim, existe no mundo inteiro. Existe esse negócio que você toma remédio e você dorme. Injeção e você dorme como cirurgia típica, né? Como foi minha experiência disso, já... já passei por... por essa procedura, né? Três vezes. Sim, três vezes. Quatro vezes é... é normal. Uma vez que eu apanhei um pouco de... assim... Ficava meio como bêbada, como depois de tomar alguma droga, né? Mas isso é aceitável. Cada vez é normal. Só que muito importante que antes disso você tem que fazer vários exames. O coração deve ser saudável, etc, etc. Isso é mais importante. Isso é... isso é demais, né? Por isso assim, vou fazer. Isso é vida. Eu vivo aqui já em Cabo Verde, né? Por isso pra mim tudo é muito importante. Porque eu planejo a minha vida aqui. Já estou tanto tempo aqui. Eu planejo ficar a viver aqui, fazer a minha vida. Se Deus quiser ter um dia filhos. Se Deus quiser ter mais trabalho, mais legal. Não sei como vai ser a minha vida. Se boa, se... Não sei. Se curta ou longa. Se vou ter tudo o que planejo. Se vou ficar com nada. Isso eu não sei. Mas se eu quero viver aqui, isso sim. Eu já vejo só minha vida aqui. Tentando construir minha vida. Onde eu trabalho agora. Muita gente pergunta do meu trabalho. Ainda trabalho online. Nas línguas. Tenho mais alunos, né? E graças a Deus tenho aqui um pouquinho de dinheiro para sustentar mim e minha mãe. Minha mãe ficou melhorando. Minha mãe melhorou. Já está sentindo melhor. Pensão que ela ainda ganha da Ucrânia. Ainda ganha, né? Não sei quanto tempo vai durar isso. Não é justo. Claro que em qualquer país do mundo não existe isso. Se pessoa aposentada ganha dinheiro, tem conta no banco. Não importa onde ela mora. Lá na Ucrânia, sim. Essa lei é assim. E também se você compra terra, terreno, aqui de agricultura, como eles chamam. Você depois não pode vender. Isso por isso eu falo. Tentando avisar todo mundo. Aquele país virou um regime injusto. É assim. Que a gente lutou muito para vender aquele terreno que a gente vendeu. Mas já estamos em campo verde. Já estamos em campo verde. Agora, cada vez que eu ainda não tenho resposta do governo. Ainda não tenho conta do banco. Eu que recebendo dinheiro das aulas e recebendo dinheiro do YouTube. Eu cada vez devo correr no banco. Tirar aquele dinheiro da conta. Porque cada dia pode acontecer guerra na Ucrânia. E tudo pode fechar. Eu posso ficar sem meu salário. Isso me irrita um pouquinho. Porque eu sempre estou... Tipo, isso vocês podem entender ainda. Sim, minha vida melhorou. Mas ainda tem esses... É trauma para toda a vida que eu passei. Isso que eu lembro. Essa brasileira que passou a viver um ano. E seis meses na Ucrânia. Ela falou que a vida dela ficou muito ruim. Muitas traumas. Eu passei muitos e muitos anos na Ucrânia. Eu apanhei muitas traumas. Minha alma está toda cheia de mazelas. Eu nem parece. Porque eu sou mais alegre. Isso eu falo muito assim. Eu sou pessoa assim, viva. Mas, na verdade, é assim. Nem mais eu vivo. Eu vivo em Cabo Verde. Tentando ter vida mais calma. Mais tranquila. A gente foi para Salamança. Que eu aqui postei vídeo. Mais um ponto no nosso mapa de viagem em Cabo Verde. Eu gostei de Salamança. Eu gostei lá. É muito bom. Só que meio sentimento de tristeza. Não sei porquê. Deve ser energia local mesmo. Tem esse sentimento. A gente gostou muito Bahia das Gatas. Outra vez a gente volta para gravar vlog. Porque essa vez eu não gravei. Mas lá é um lugar incrível. Lá é um lugar tão vivo. Já a energia. Daquele mesmo sítio. É enorme. Alegria. Energia de festa. De bondade. De lazer. De tudo incrível. Parece que rosa cheirosa. Aquele lugarzinho. Bahia das Gatas. Eu volto para fazer vídeo. E também para a grande. Que eu volto a fazer vídeo mais novo. Porque outra vez eu estava um pouquinho gravado. Lá há três anos atrás. É assim que eu vivo. Tentando a fazer meu YouTube. Tentando a trabalhar. Às vezes vou a jantar com os meus amigos. Às vezes ficando com minha mãe. Agora em paz. E vivo em Cabo Verde. Vivo em Cabo Verde. Alguém me perguntou. Dos salários. Assim. Eu acho que devo fazer entrevista. Com alguém dos meus amigos. Mas olha. A mãe do meu amigo. É cozinheira. Ela ganha. 35 mil. Por mês. Isso é 350 euros. Eu acho esse salário. É muito bom. Para Cabo Verde. Eu acho esse salário. É aceitável. Outro rapaz. Que trabalha na segurança. Ele é segurança. Ele tem salário. 20, 25 mil. Por mês. Mais ou menos assim. Isso é 200 e pouco euros. Isso já. Não sei. Mas para o cronha. Se comparar com o cronha. É o mesmo salário. Eu acho. Até mesmo. Até mesmo o salário. Mas aqui pelo menos tem onde gastar esse dinheiro. Assim. É assim. Mais ou menos salário. Eu que tenho. Eu quero ter trabalho também. Eu queria ter mais trabalho. Quando eu trabalho. Eu me sinto mais feliz. Mais aceitável. Mais. Assim. Mais. Aceitável como. Que fazendo alguma coisa. De ter dinheiro. Para ter vida mais boa. E também gastando tempo. Sem pensar em coisas tristes. Né. Assim. Assim. Tudo eu acho. Até próximo. O que eu planejo em breve. Ainda não sei. Ainda não sei. Eu gosto muito de viajar. Quero muito para o Santo Antão. Ainda tenho playlist aqui de Santo Antão. Quem ainda viu. Olha. Aqui a playlist. Até a próxima gente. Tchau.